Três dias depois de lançar o álbum Street Survivors, a banda Liner Skinner estava no auge. Eles acabaram de se apresentar em Greenville, Carolina do Sul, e logo embarcariam em Converse CV240, matrícula November 55 Victor Mike, para levá-los ao próximo compromisso da turnê. Às 16 horas, o voo partiu do aeroporto Greenville Downtown para Baton Rouge, Louisiana. O Converse solicita vetores ao Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Houston. Precisamos chegar a um aeroporto, o aeroporto mais próximo que você estiver, senhor. Vocês estão declarando emergência? Sim, senhor. Estamos quase sem combustível. Precisamos de vetores para Macomb. Depressa, por favor, senhor. O Centro de Houston deu os vetores e voou para o aeroporto de Macomb. Não estamos declarando emergência, mas precisamos nos aproximar de Macomb no trajeto mais curto possível, senhor. Os passageiros perceberam que algo estava errado. O baterista Artemis Pyle se lembra de entrar na cabine e ser instruído pelo comodante a sentar e colocar o cinto imediatamente. Como último recurso, a tripulação tentaria um pouso de emergência em um campo aberto um pouco mais à frente. Centro, 5 Victor Mike, estamos sem combustível. Qual é a sua altitude? Estamos no ponto 45. Esta foi a última comunicação registrada entre o novembro 55 Victor Mike e o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Houston. Na sequência, vários tentativos de contato foram realizadas, mas não houve resposta. A aeronave caiu em uma área de mata fechada, perto da cidade de Gilsburg, Mississippi. Próximo às 19 horas, uma aeronave relatou ter captado sinal de um transmissor localizador de emergência. Os investigadores determinaram que a causa mais provável do acidente foi pane seca, devido ao inadequado gerenciamento do consumo de combustível da aeronave pela tripulação. O planejamento de voo inadequado e o mau funcionamento de causa indeterminada do motor direito resultou em um consumo de combustível maior do que o normal. A mesma aeronave havia sido inspecionada e rejeitada pelos responsáveis da logística do Aerosmith para a turnê Draw the Line. Mesmo contrariando o vocalista Steve Tyler e o guitarrista Joey Perry, que tinham preferência pelo avião, eles foram taxativos com a conclusão que o avião não estava no nível de segurança exigido por eles. Legenda Adriana Zanotto